Eu queria te perguntar uma coisa. Devem te perguntar muito sobre muita coisa, como a saúde, por exemplo. Se fala muito disso, né? Tem esse mito da saúde cubana, que é exemplo, que é isso, que é aquilo. Então eu queria que você falasse um pouco disso pra explicar pras pessoas de fora, assim, o que é a realidade. O que levou as manifestações em Cuba, agora, nessa semana, foi o descasso com a saúde. O colapso na saúde agora, principalmente na época do corona. Pessoas morrendo sem atendimento médico. Nessa semana, médicos denunciando que não tem anti-inflamatório, estão usando gelo no lugar do anti-inflamatório. Doze pessoas morreram num apagão no hospital semana passada. Mais oito estavam morrendo por dia. Eu denunciei isso no meu vídeo. Então, assim, um descasso total com a saúde. E o povo vê, né? Como o turista é tratado e como o povo está sendo tratado. E tudo isso fez com que esse sentimento de raiva, né? De turista ser melhor tratado no país do que seu próprio povo. Foi tudo isso que levou os cubanos a irem pra rua, atualmente. Minha avó esperou dois anos pra fazer uma cirurgia, porque eu não tinha especialista. Os especialistas estão fora, trabalhando como escravos, pra ditadura cubana. Que vira um negócio, entendeu? Então não tem médico. Quando você diz fora, é o lance do Mais Médicos lá? Sim, sim. Mas por que você diz como escravos? Qual que é o lance? Como escravos, porque 70% do salário dos médicos vai pra ditadura cubana. E antigamente era mais. Só que esse setor não público, essa notícia foi um boom, né? Se espalhou muito rápido. E aí a ditadura falou, ah, vou fazer uma gradinha aí pros médicos. Vou aumentar o salário. Só que assim, mais de 60, 70% vai pra ditadura cubana. Então é trabalho escravo, sim. Na verdade, aquele lance do Mais Médicos que a gente teve, então, aquele salário era... Eu não lembro quanto era, mas era... Era em torno de 10 mil reais. 3 mil era pros médicos. Era menos. E aí quando se tornou público e deu o maior bafafá, eles aumentaram pra 3 mil e alguma coisa. Então, na verdade, o governo pagava... O governo brasileiro pagava 10 mil por mês por cada médico, não pra cada médico, né? Por a ditadura e a ditadura pagava, né? Que foi isso que o Bolsonaro, quando entrou, tipo, falou, não, eu quero pagar direto pros médicos. E foi aí que Cuba se retirou de cena. Não quis mais. Eles falam, ai, ajuda humanitária. Ai, que a gente ajuda. Os outros países ajudam a nada, meu filho. Sem dinheiro no meio, eles não ajudam a nada. Então, na verdade, eram 10 mil. Pagava, porque daí como era acordo entre governos, saía do governo brasileiro pro governo cubano. Com a promessa de que fosse repassado pros médicos, mas era repassado só 3 mil. Era governo PT. Óbvio que eles sabiam que não seria repassado o salário completo. Era governo do PT, acordo entre esses dois crápulos aí, da ditadura cubana e do PT. Você lembra quantos médicos eram? Não. Não, mas médicos... Era muita gente, né? Era. Era muita gente. Muitos ficaram, né, aqui. E foram inteligentes e ficaram. Não voltaram. Pediram pra ficar, é isso? Não, pediram não. Descertaram. Descertaram. Não, eu digo, pediram aqui no Brasil. Pediram um asilo político aqui e ficaram. Exatamente. Asilo político. E agora estão tentando revalidar, enfim. E uma coisa que antigamente a saúde, na época da minha mãe, minha mãe comenta que até que era boa. Melhor do que agora. Só que se tornou um negócio. Então, eles não preçam mais pela qualidade, mas pela quantidade. Porque virou negócio. Dá muito dinheiro pra eles. Vira o grana, né? Então, eles formam o máximo de médicos possível pra mandar pra fora. Então, assim, eu converso com alguns amigos meus. Entendi. Eu converso com alguns amigos meus. Nesse sistema que a gente tava falando. De mandar. E aí, o governo de um país paga pro governo. E o governo repassa. Exatamente. E pra pessoa, o fato de estar fora do país é uma vantagem absurda. Então, ela acaba aceitando. Essa migalha. Entendi. Porque, assim, em Cuba, o mínimo aqui, em Cuba, é o uau, sabe? Essa garrafinha aqui, nossa, uma garrafinha. Lá em Cuba, uau, uma garrafinha que é em dólar. Isso aqui seria em dólar em Cuba. Entendeu? Então, uau. Que chique. Entendeu? Então, eles se submetem a isso. E eu sou uma grande... Eu sou muito contra isso. Eu sou muito contra os médicos que se submetem a isso. Eu falo que ajudam a financiar a ditadura. Muitas pessoas falam. Ah, mas, tipo, eles precisam pra ter uma, tipo, melhorar de vida em Cuba e tal. E eu falo. Mas estão financiando. Porque não tomam a coragem que meu pai teve e ficam no país que estão. Ah, porque tem família. Mas meu pai também tinha. E se sacrificou. Mas cubano tem muito isso de se sentir. Isso é da ditadura, viu? Eles acabaram completamente com a educação, assim, com a cultura do povo cubano, sabe? Então, assim, o cubano tem muito isso de se sentir gigante no país das formigas. Então, por exemplo, por que muitos cubanos ainda gostam daquele sistema e quando conhecem esse aqui não gostam? Porque aqui eles são uma formiga no país dos gigantes. Então, eles têm que ir pra Cuba com, por exemplo, os cubanos que vão pra Miami, moram lá, trabalham limpando o chão. Aí, no primeiro ano, nos Estados Unidos, já pegam o salário, vão pra Cuba gastar lá. Nos Estados Unidos, uma merreca. Em Cuba é muito. Então, eles precisam disso pra amassar o ego, sabe? De se sentirem os gigantes no país das formigas. Então, eles acabam se submetendo a isso. Então, a maioria dos meus amigos, que moram em Cuba ainda, eles estão fazendo medicina. Eu falei pra eles, sabe? Eu tô fazendo direito. Eles começam a dar risada na minha cara. Tanto que eu tenho um vídeo falando, em Cuba, a única profissão que existe é a medicina. Aí, o povo... Eles não entendem... Cara, sério, tem gente aqui no Brasil que tem problema real. Porque vão lá nos comentários. Mentirosa! Lá em Cuba existe outra profissão, sim. Tem essa, tá, tá, tá. Gente, eu tava sendo, tipo, irônica, entendeu? A única possibilidade de você se dar bem em alguma profissão, é... E todo mundo quer fazer medicina. Por isso que eu falei, só existe medicina em Cuba. Porque todo mundo que eu conheço só quer medicina. Pra quê? Pra sair de Cuba. E esses médicos que estão se formando, não é pra atender o povo cubano. É pra sair e atender os de fora. Por isso que eu não tenho especialista em Cuba. As pessoas morrem. Tem uma cubana que denunciou, através de um vídeo que eu postei também, a morte do irmão por corona. Ele tava com corona, não recebeu atendimento médico. No dia que ele veio a falecer, ela ligou pro hospital falando, meu irmão tá passando muito mal. Eu já tinha avisado o hospital que ele tava muito mal. Ninguém veio. Por favor, venham que ele tá muito mal mesmo. A ambulância nunca apareceu. O irmão faleceu. E foram buscar o corpo seis horas depois. Tinha passado seis horas. Ninguém tinha chegado pra... Pra você ver o descaço, né, com o povo. Então, o cubano vendo isso, tipo, esse sentimento de que raiva, sabe? Tratam a gente como lixo, como, sabe? Animal. Sendo que a gente, o cubano, é dono da ilha. Não é o Fidel, não é o Dias Canel, não é a ditadura cubana que é dona daquela ilha. Quem é dono da ilha são os cubanos. Então, eles cansaram disso e foram pra rua, pedir liberdade. E falando fora Dias Canel, fora esse regime, a gente não quer mais. Cansamos. Aí a gente vê aqui o MST, o Lula, colocando, espalhando fake news, falando Ah, porque eles foram pra rua pelo bloqueio. Ah, porque eles foram... Contra o bloqueio, né? Ah, porque eles foram pra rua pedindo mais vacina. Mentira! Tinha vídeo dos cubanos rasgando cartazes pedindo vacina. Foda-se a vacina, foda-se o bloqueio. Eles querem o quê? Liberdade. Esse é o grande motivo, né, da manifestação, liberdade. E o que levou isso foi o descasso com a saúde.